Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir portas diante de ti. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e louvado seja Deus pela sua preciosa companhia. Hoje é um dia onde Deus fará milagres na tua vida. Hoje é um dia especial onde eu quero orar por você. E se você quer receber esta oração, é muito fácil. Escreva aqui nos comentários o seu nome. Pode colocar também o nome dos seus familiares. E eu quero orar por você. Para que Deus possa te trazer alento, amparo, alegria. Para que você receba essa mensagem com alegria, porque é uma mensagem de amor. Uma mensagem de um Deus que se preocupa com você. Eu sei que talvez o cenário em que a gente se encontra em alguns momentos, em algumas fases da nossa vida, É um cenário desanimador e que às vezes tenta nos convencer de que Deus se esqueceu de nós. Mas isso não é verdade. A verdade está na palavra de Deus. E a palavra de Deus me garante que Cristo está conosco todos os dias. Talvez você diga, mas eu não consigo perceber. Parece que eu me sinto tão só. Eu sei. Eu já passei por momentos assim. E isso faz parte da vida da gente. A vida muitas vezes nos faz pensar que estamos sós. Por conta de que a gente quer ouvir a voz de Deus, mas o barulho dentro de nós é tão grande Que a gente não consegue ouvir. Ou talvez o silêncio de Deus acaba sendo a resposta dele para nós. Sabe aquele momento em que Deus está tratando conosco e é necessário que esse tratamento termine? Então às vezes Deus, Ele nos responde com um silêncio. É difícil passar por isso. Por isso eu quero orar para que você tenha força. Para que você tenha fé. Para que você não desanime. E para que você possa ver o dia de hoje como mais uma prova do amor de Deus. Porque Deus está entregando esse novo dia para você. Então, por favor, nesse momento, pare o vídeo e escreva nos comentários o seu nome. E o nome de uma pessoa importante para você. Alguém para quem você queira oferecer esta oração. E eu quero orar agora. Querido Deus. Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti eu quero agora colocar a vida de cada uma dessas pessoas que escreveram os seus nomes aqui. Cada uma dessas pessoas que me ouvem agora falar de Ti. Da Tua mensagem. Senhor, antes de qualquer coisa, receba o nosso agradecimento por mais esse dia que o Senhor nos fez. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esse presente de poder estarmos vivos. E escrever mais uma página na história da nossa vida. Talvez o dia de hoje seja um dia difícil para muitos que estão me ouvindo agora. Senhor, mas eu sei que o Senhor vai dar a eles condição de vencer esse dia. Por isso eu descanso na Tua promessa de que o Senhor está conosco. Porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, nesse momento agora, prepara o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Que eles possam agora receber essa mensagem. Essa mensagem tão importante, tão profunda, tão necessária para a humanidade. Que todos possam receber essa mensagem. E que o Senhor possa fazer dessa mensagem. Uma carta de amor para os seus filhos e filhas. Que buscam salvação em Ti. Que buscam amparo em Ti. Assim eu te peço, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã. Nós vamos ter muito em breve uma mudança muito especial aqui no canal. E eu peço que você fique atento. Fique alerta. Em breve nós vamos ter uma mudança aqui, mas vai ser para melhor. E eu quero que você experimente comigo essa mudança. Que você esteja aberto a essa mudança que nós vamos trazer aqui. Tá bom? Muito prazer. Eu sou o Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora. Num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos. A palavra de hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Capítulo 3. Versículos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se você avançar um pouco ainda no Evangelho de Mateus, você vai ler em Mateus capítulo 4, versículo 17. Uma passagem falando sobre Jesus. Lá está escrito. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós estamos agora diante de um cenário onde João Batista, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. Inclusive elogiado por Jesus que disse que dos nascidos de mulher não há outro maior do que João. Esse é o elogio que ele recebeu do próprio Jesus. João Batista trazia a seguinte mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Estamos agora diante de um grande profeta que tem uma mensagem impactante, profunda. Uma mensagem que gera em cada um de nós temor e alerta. Por quê? Porque essa mensagem vem de Deus e ela é uma mensagem que vem no imperativo. Ela não traz uma sugestão como quem quer dizer assim. Se você não tiver nada para fazer, procure se arrepender. Não. A mensagem é enfática e diz. Arrependei-vos. E aí agora nós saímos da mensagem desse grande profeta chamado João Batista. E vamos para as palavras de Jesus, que é o próprio Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Nós estamos diante do Messias, do ungido de Deus. Nós estamos diante de Jesus, o Cristo. E qual é a mensagem que Jesus traz? Mas arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ok? Isso é o que está na Bíblia. Está lá no Novo Testamento. Agora vamos fazer uma análise das mensagens que nós temos recebido nos dias de hoje. Vamos analisar as mensagens que constantemente nos cercam. Seja pelas redes sociais, na internet, no Facebook, no Youtube. As mensagens que nós ouvimos em algumas igrejas. Quais são as mensagens que nos cercam? Será que as mensagens que nos cercam, elas fazem eco? Elas fazem coro? Elas estão de acordo com isso que Jesus e João pregaram? Ou são mensagens bem diferentes? Eu não sei se você tem observado, mas especialmente nesses últimos dias, nós temos ouvido mensagens de muitas pessoas. Mensagens que nos chegam a todo momento. Mas preste atenção numa coisa. A maioria dessas mensagens nos fala sobre conforto, consolo e promessas. Promessas de vitória. Mas, de que vitória nós estamos falando? Seria vitória sobre o pecado? Vitória sobre a morte? Vitória sobre a nossa separação entre nós e o nosso Deus? Ou seria vitória de trocar de carro? Ou comprar mais um carro? Ou quem sabe comprar o seu primeiro carro? Ou seria vitória de comprar a sua casa? Ou trocar a sua casa? Seria vitória de conquistar um parceiro, uma parceira? Qual é a vitória que as mensagens dos dias de hoje nos falam? Parece que nós temos ouvido bastante mensagens que nos falam de uma prosperidade, mas não é uma prosperidade da presença de Deus. É uma prosperidade que fala de conforto, de consolo. Uma prosperidade que nos deixa confortáveis para viver aqui. É uma promoção no emprego, é um dinheiro que vai chegar não sei de onde. Uma prosperidade que torna melhor esse nosso viver aqui. Não é a prosperidade de Deus aquela que não acrescenta dores, mas é uma prosperidade corruptível. É um tipo de tesouro que os ladrões podem escavar e roubar, mas não é um tesouro que fica lá no céu. É um tesouro que pode perecer. Diante dessa mensagem de João Batista e de Jesus, nós precisamos ter atenção em três coisas. A primeira delas, quando Jesus ou João nos diz arrependei-vos. Só pode se arrepender quem está praticando o mal ou quem está numa condição de maldade. E aqui que está a má notícia para mim e para você. Nós, enquanto não abraçamos Jesus como nosso Senhor, como nosso suficiente Salvador, como nosso Mestre. Enquanto nós decidimos fazer as coisas que queremos pela nossa própria vontade, obedecendo aos nossos desejos. Enquanto nós estamos nessa condição, há uma condenação que pesa sobre cada um de nós. Então grave isso. Primeiro, há uma condenação que pesa sobre o ser humano. E a condenação é por conta do pecado. O pecado, ele causa separação entre nós e o nosso Deus. E o pior é que esse pecado não é algo que se adquire na caminhada. Esse pecado já nasce conosco. O salmista Davi escreveu, O pecado já vem conosco. Ele já traz na nossa natureza a inclinação para o mal. E se você quer uma prova disso, é só fazer uma pequena reflexão. Perceba se você tem alguma dificuldade para fazer qualquer coisa má. Você tem dificuldade para falar mal dos outros? Você tem dificuldade para se envolver com coisas ilícitas? Você tem dificuldade para praguejar? Você tem dificuldade para reclamar? Não! Nenhum de nós tem dificuldade para fazer o que é mal. O que nós temos dificuldade é para fazer o que é bom. É para amar. A nossa dificuldade é em perdoar, em relevar, em suportar. Por isso, perceba que o pecado está na nossa natureza. Há uma condenação que pesa sobre o ser humano. Mas a segunda coisa que eu preciso te dizer é que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Deus não se alegra na morte daquele que está em pecado. Não! Deus quer redimi-lo. Deus quer reatar essa amizade que foi rompida lá no Éden. Deus quer reatar essa amizade. E por isso, Deus não economizou esforços. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Sim, porque há uma eternidade. Todavia, nós precisamos escolher como será a nossa eternidade. Se é uma eternidade ao lado de Deus ou uma eternidade de sofrimento separados de Deus. E aqui, a terceira coisa que eu preciso te dizer é que só existe um caminho para a salvação. Esse caminho é o arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Se nós nos arrependermos, podemos receber o perdão de Jesus. E Jesus vai nos conceder a vitória que nós precisamos para a eternidade. Não é a vitória da casa própria, não é a vitória do carro, não é a vitória do novo emprego, não é a vitória sobre a morte, a morte eterna, a vitória que vai nos conduzir à salvação. Isso é que é vitória. Então, o meu conselho a você, meu irmão, a você, minha irmã, que me ouve agora, eu entendo que não é fácil viver nesse mundo com tantos problemas, com tantas dificuldades, com enfermidades, com escassez. Não é fácil, eu sei, eu sei. Isso entristece, tira o sabor da vida, eu sei. Mas olha, deixa eu te convidar. Nesse momento, procure se concentrar em, primeiro, ter a segurança da sua salvação. Em, primeiro, ter a segurança de que você terá uma eternidade ao lado de Deus. Ao invés de gastar a sua vida em busca de conforto aqui e agora, preocupe-se mais com a eternidade. Preocupe-se com aquilo que virá além. E aqui, eu quero dizer uma coisa pra você, meu irmão. Deus anseia por te dar a salvação. E de graça, porque ele disse, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se você quer essa salvação, basta você fazer esta oração. Senhor, eu quero, eu recebo Jesus como meu suficiente salvador e como meu Senhor a quem eu quero obedecer por toda a vida. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, diante de Ti, nesse dia, eu quero agora colocar as nossas vidas, a minha e a vida de cada pessoa que deixou aqui o seu pedido, que deixou aqui o seu nome. Eu quero nos colocar diante de Ti, aos pés do nosso Senhor Jesus e dizer que nós queremos que Ele seja o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso suficiente Salvador. queremos viver uma vida para obedecê-Lo, para andar pelos Seus caminhos, seguir as Suas pegadas. E pedimos, ó Deus, liberte-nos de tudo aquilo que possa nos atrapalhar, liberte-nos de tudo aquilo que possa nos afastar da Tua presença, liberte-nos de todo o vício, de todas as amarras. Ajuda-nos a caminhar contigo, recebendo cada vez mais as dádivas do céu que vêm pela obediência. Que o Senhor possa ser exaltado e glorificado em nossas vidas e que assim, a cada dia, nós possamos nos parecer mais com Jesus. Porque esse é o caminho à verdade e à vida. Nós queremos, ó Pai, agora apresentar às nossas famílias, os nossos entes queridos, às pessoas que nós amamos e pedir, Senhor, cure-as. Sara, cada um que esteja enfermo, liberte-as de todo o mal, dos vícios, da escravidão, do pecado. Restaura as famílias, os relacionamentos. Que o Senhor possa abrir portas aos necessitados, aos que precisam muito de uma oportunidade, de um emprego. Que o Senhor possa trazer alegria ao coração daqueles que se acham angustiados, entristecidos. e que o Senhor seja exaltado em nossas vidas por meio do nosso testemunho. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu gravei um vídeo que também pode abençoar a sua vida, é esse que está aparecendo aqui. Por favor, clica para você assistir esse vídeo e aproveite, deixa o seu gostei, inscreva-se no nosso canal, eu peço. Clica aí no botão vermelho inscrever-se, ativa o sininho para você receber todas as notificações e me ajude a espalhar essa palavra e me ajude a salvar pessoas para o nosso Senhor Jesus. Faça isso, que Deus te pague. Amém.